A seriedade é ché, na fé, na fé, na fé, na fé, na fé, Com os incórdices que olham pra mim, Tu irmãos, beijando, caçando o mar. O sol de São Pio, te sou o céu O vento, o fogo divino, a trocar Prazer, santo e só vocês Vida, veste, vida, tudo em mim Prazer, terra, santo e só vocês Vida, veste, vida, tudo em mim Amém. 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 Amém.